Estamos em Aveiro, uma cidade encantadora, não canso de dizer, e hoje é especial, nós viemos provar o pastel de nata, o melhor pastel de nata de Portugal, que é nata Lisboa, que por coincidência é de um brasileiro, fica aqui numa praça, onde ficam os correios, o tribunal de justiça, a polícia, é uma praça grande, depois vocês vão ver a praça, mas aqui em especial o café é muito gostoso e não tem palavras para escrever aqui a delícia que é o pastel de nata. Não só, o cardápio é longo, de esfirras, de croissants, sorvetes, vários tipos de cafés, então vale a pena quem vem para Aveiro aqui conhecer. Aí ele ainda tem sorvetes, doces e uma minha livraria. Lá dentro tem um local muito aconchegante, muito bom. Muito agradável, aqui vizinho tem uma floricultura, é uma praça muito aconchegante, muito aconchegante. E outra coisa, vocês estão vendo como nós estamos vestidos, né? Aqui, guardei, estamos em pleno inverno, tá? Guardei aqui a charpa, guardei ali a minha blusa de fora, não trouxe o casaco, não foi preciso. E tirei, tô aqui de camiseta, tomou só, estou quente. Me sentindo no solzinho bem gostoso de Fortaleza. Dá pra acreditar. Mais tarde, se lhe um pouquinho, então o clima é má pra tudo. Então, é isso aí, gente. Só pra falar um pouco sobre... E a brasileira também que nos atendeu, a Brenda, muito simpática. Todos que trabalham são brasileiros, né? Todos que trabalham são brasileiros, assim. Então, melhor, Portugal realmente tá cheio de brasileiros, mas pessoas muito boas que estão chegando. E em especial nós, portugueses, que são muito gentis. Então é isso aí, nos acompanhem, compartilhem, curtam o vídeo e é isso aí. Até a próxima, gente. Tchau. Tchau.